Música Alô você, estamos aqui na casa de André Acari, a famosa casa da véia para o segundo jogo da Copa do Mundo, o segundo jogo do Brasil, claro Brasil e México, Brasil e México estão jogando a gente está no intervalo agora, olha só, Ivan Ban Martins está aqui vai falar com a gente, está com a camisa escrito Brasil, vira de costas vira de costas, olha lá, Brasil com Z, está torcendo legal, né? Então, sinceramente eu não gosto, mas não tinha trazido nenhuma camiseta do Brasil para cá tive que comprar essa ontem, só para torcer mesmo para o Brasil ter a bandeira aqui, eu acho que isso daqui fala mais alto do que como a nossa língua como o nosso nome é escrito, mas a bandeira fala mais alto e a gente vai mostrar lá dentro de campo e a gente vai ganhar esse jogo ainda É isso aí, está difícil o jogo, né? Mas vai rolar, né? Então, o jogo está difícil, mas acho que está criando bastante teve duas chances bem claras de gol, o goleiro lá, sensacional Irmão do Davi Luiz, né? É, irmão do Davi Luiz e só vi melhor que foi o Veloso mas a gente vai quebrar aquela muralha lá e vai conseguir marcar um gol ainda Muito bem, Ivan Ban Martins falando aqui a voz dele parece mais a do Thunderbird da MTV ou a do Luciano Huck? Vamos lá, o Bueno estava aqui e sumiu da entrevista sumiu da entrevista Vamos continuar, o que é o Bueno aqui? Leonardo Bueno, chefe aqui do presídio está aqui 0x0 no primeiro tempo, o que você apostou nesse jogo? Cara, eu apostei que vão ter mais que 10 escanteios Pô, apostei no menos 8,5 live aqui No live você pegou menos? Que parceiro você, hein, cara? Parceiraço, né? Mas você apostou quanto? Dá para fazer um red e a gente torcer junto? Não, 12 eurinho só Ah, está justo, mais que eu até E essa confraternização aqui, você que não veio na primeira? Pô, é sensacional, cara No primeiro jogo eu vim em Nova York com alguns amigos mas sem tanta gente, sem tantos amigos que nem estão aqui E pô, você está longe de casa, o pessoal que está indo no Brasil não tem ideia Saudade que dá, a vontade de estar lá vendo a Copa E aqui é a nossa pequena Copa do Mundo, né? Aqui em Las Vegas, então muito legal estar com todo mundo aqui, cara Show de bola, e o placar? 2x0 no Brasil 2x0 no Brasil, muito bem, muito bem Vamos continuar aqui, ó Walter Salles aqui vai falar para a gente Waltinho, o jogo está difícil, né? O time do México é enjoado, né? Nas Olimpíadas passadas ganhou do Brasil, inclusive Mas acho que está bem ali, dá uma melhoradinha no meio de campo De repente colocar o Willian ali, eu acho que o Willian tem que entrar Ou no lugar de um dos cabeças de área, talvez no lugar do Paulinho É, acho que dá para... no segundo tempo vamos fazer E o Júlio César, o Júlio César é até um amigo, né? Está gostando do desempenho dele, foi bem no primeiro tempo? Foi, eu tive com ele, a gente assistiu a final da Champions League junto Na casa dele, e ele está... Está magrinho, está parecendo o Júlio César da época do Flamengo No auge dele da Inter de Milão, está super motivado Acho que ele vai fazer uma grande Copa aí Muito bem, Waltinho Salles aqui com a gente Waltinho que representou muito bem o Brasil Bom, o pessoal está praticando esportes Como a gente já viu anteriormente, né? Olha só, o Johnny Vegas aqui Com o filho dele batendo uma bola O Redão e o Felipe Moraes jogando Um basquetebol A churrasqueira já está sendo ligada ali Vamos mostrar, olha só quem está no comando da churrasqueira É bigode Pedro Martins está passando por aqui também, nosso amigo Olha aí, churrasqueira E o clima está de festa Aqui na casa da velha, na casa do André Acari Só falta realmente o Brasil botar a bola na rede É isso aí, minha gente Daqui a pouco eu volto aqui Com as considerações finais do jogo E as histórias de apostas que tem aqui